Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá pessoal Eu vou resumir a minha história muito longa Se eu for realmente a história de onde eu vim Quando eu cheguei no Pará Eu gastaria umas duas horas, tomava um tempo de duas horas Mas eu vou resumir a minha história Eu vou citar apenas No caso que ocorreu na minha trajetória Da prisão A chegar ali naquela casa Isso Um certo dia Eu estava lá no meu barracão Quando Chegou O expedito que nós conhecemos como o expedito do Água Pranca Dizendo assim para mim Os guerreiros tomaram meu revolver lá no seu sedito E eu queria que eles me deram a oportunidade Para procurar uma testemunha Para testemunhar Como eu não sou bate-pau de polícia Você podia me fazer isso para mim Eu digo, vamos lá Os homens ainda estão aí Isso no mês de maio Em 73 Quando eu cheguei lá no seu sedito Aí fomos lá Quando eu cheguei lá no seu sedito Eles não estavam lá Quando eu cheguei no seu sedito O que me trouxe aqui Foi realmente isso O que aconteceu aqui com o expedito Onde que está os homens? Ele disse Eles estão por aí Aí ele já pulou o entanto Aí nesse dia Quando eu conhecia Zé Carlos Eu não conhecia Zé Carlos Conhecia o Edinho Conhecia o Valdir Conhecia o Vão Araguaia E uma série deles eu conhecia Que realmente ficava lá no barracão Eles tinham comércio lá no terreno Que eu comprei De direito de imposto Quando eu fui comprar Eu perguntei para o rapaz Que tinha direito de imposto Perguntei Se os rapazes que estavam lá Não interessavam comprar Eu não conhecia ninguém lá Eu disse Não, ele não interessa Eles têm na metade Eles têm no cheiro do jeito Eles têm lá na meira da meleira Então ele No italiano Ele não interessa Então Fui lá Perguntei a um deles Aí ele disse Não, você pode fazer negócio Isso é E nós não interessa Vamos ficar aqui De fato 60 dias depois que eu fiz o negócio Eles mudaram Para que chegue o jeito E dessa ocasião Quando eu fui no mês de maio Aconteceu um fato O expedito Vinha de Ia para a propriedade Chegou lá Não sucediu Eles estavam Já à espera O expedito É É Os guerrilheiros Tomaram a revolta E se expediram E aí Foi quando ele foi Até lá Na minha barracão Pra mim Realmente Voltei Cheguei Eles entraram Aí O Valdir Que me conhecia Me apresentou A curva toda Inclusive Tava o Nelito Tava o Mandinho Tava Mais dois Novato Que ele diz Oh Mas dois Maraenses Que entram no grupo Mas não me lembra o nome dele Aí então Eu realmente Diz O senhor Zé Carlos O que me trouxe aqui Foi isso Isso Contei pra ele a história E eu cheguei a dizer Olha Os senhores que estão aqui Não há menção Que eu reconheço Que não é fácil E precisa de arma Mas nós também Que estamos aqui Precisamos de ter Nossa arma O senhor O seu expedito Tem apenas esse Revolta Eu tenho uma Vinte e oito Tá lá no meu barracão Então Eu acho que o senhor Estamos aqui Pra rever O Revolto do seu expedito Ele virou O Zé Bão Estava lá O Zé Bão Entrega o Revolto do seu expedito O Zé Bão entregou O Revolto do seu expedito Aí eles fizeram As perguntas Pra mim Que eu respondi Com relação ao movimento deles Claro que eu não ia realmente dizer Que não concordavam Porque já estava resolvendo O problema de um colega Lá de Que ele já tinha Eles disseram assim Ó Nós estamos numa caça de bate-pau De polícia E Quer dizer Se for comprovado Quer dizer Vai ser julgado Pela nossa conta Muito Muito bem Muito bem Aí eles fizeram as perguntas Eu respondi Só que a pergunta Vamos lá É Gastamos duas horas Gastamos duas horas Nessa entrevista lá com ele Aí o que aconteceu Aí o que aconteceu Tinha um elemento Largo Que era gênero E eu disse até assim Seu Sérgio Espero que fique aqui Porque se sair O exército vai saber E quando ele vier Atrás deles Como eles estão afirmando Nós vamos passar Né Foi o dia que veio De manhã O papai veio em São Domingo E espalhou Nossa Tinha acontecido Tinha acontecido esse caso E o seu Pedro São Pilar Na propriedade Fez Fez os guerrilheiros Entregar o remoto Os dois pedidos Aí o Nonato Que era um O Que ficou Na primeira África De avançar Depois de 72 Eles deixaram Daí Tomou conhecimento disso E aí realmente Passou pros comandantes aqui e quando foi no dia nove De novembro Eles chegaram no meu barro Já com outro rapaz preso Entendeu E me apanharam Porque É Deixou uma preocupação Pra eles aqui escudei esse rapaz lá, até ir é o que? não sei, chegou a pouco tempo a ele eu estou só conhecido no nome dele eu só conheço para o seu Pedro como é o seu nome dele? vai lá para o seu aí aí me apanharam lá o exército já foi me apanhar lá e foi aquela trajetória que eu lhe falei e lá no meu depoimento com eles eu tive que citar isso eu citei que realmente aconteceu isso com um rapaz e um curário e o sr. Regalma entregasse o repórter então, isso é só um detalhe que eu esqueci e que realmente estou, quer dizer, passando para os senhores aqui e vai ser encaixado naquilo e é só realmente o que eu tinha dizendo que realmente eu já me passaram ali que está em votar mas dá o nosso amigo Paulinho ali qualquer coisa a gente passa para ele aí o sr. Pedro fez um depoimento ontem muito minucioso muito detalhado e ele contou ele identificou para nós para o registro onde que ele esteve detido e que ouviu realmente gritos de gente sendo torturada e viu pela porta nós vimos lá que os cômodos ficavam muito próximos uns dos outros separados por um pequeno corredor muito estreito e que ele viu do cômodo em que ele estava um outro cômodo inclusive gente caída no chão ele descreveu com muita muita precisão com muita dignidade portanto a comissão agradece muito o sr. Pedro a sua disposição para nos ajudar com o depoimento que deu muito obrigado pela sua presença entre nós e eu o convido a permanecer conosco Aplausos Aplausos